O judaísmo acredita no ser oposto de Deus? Não. Deus é a palavra final. Ele é o mestre do universo. Ele que dirige todas as operações. No judaísmo não se acredita que tem um reinado independente de Lúcifer que se rebelou contra Deus. Nada disso. Deus tem vários anjos. Deus pode mandar um anjo para nos ajudar, nos amparar, nos encorajar. E Deus pode mandar o Satã para nos seduzir e fazer um pecado. Para a gente crescer. O desafio, a dificuldade é uma oportunidade de amadurecer, de crescimento. Então, abaixo de Deus tem, na verdade, anjos que com propósito negativo tentam nos levar para o pecado. Outros para nos levar para o caminho bem. Mas todos abaixo da autoridade de Deus. Não existe outra autoridade que Deus. Como a gente fala em hebraico, en od mil vado. Não há nada exceito Deus. Isso é a única verdadeira existência de Deus. Todo o resto é consequência, na verdade, é uma extensão da sua energia. Então, se nós temos um Yetzará que nos empurra para o pecado, isso Deus colocou para a gente ter um livre-arbítrio. Para a gente vencer, na verdade, o conflito interno, automaticamente a gente cresce. Fica mais maduro. Os desafios são uma oportunidade de crescimento.